Para quem está com saudade de material novo do Daft Punk, se liga nessa novidade. Thomas Bangalter, integrante da dupla Daft Punk, largou o capacete e agora está de cara limpa e está preparando o lançamento de um novo disco. Trata-se do disco Mythologies, que será lançado em abril deste ano. O músico francês trabalhou nesta trilha instrumental para o balé de mesmo nome do coreógrafo Angelin Prejocat. O projeto tem 23 faixas em 90 minutos e foram gravados pela Orquestra Nacional Bordeaux Aquatime. E essa não é a primeira trilha sonora com assinatura dos caras do Daft Punk. Thomas Bangalter já havia assinado as trilhas sonoras do filme Irreversível e também do filme Tron Legacy.